Não é só notas, as notas que você escolhe, ou as escalas que você usa, que vão dizer se o teu solo tá bom ou se não tá... Ou, mais ainda, a quantidade de notas, né? Tem muito músico, principalmente quando começa a dominar mais o instrumento e consegue dominar mais as escalas e os arpejos, as construções de frases e tudo, começa a querer tocar mais notas e colocar mais notas, porque começa a ficar muito gostoso, né? Você começa a conseguir fazer um monte de coisa. E no caso do piano, com a mão esquerda, você começa a querer improvisar com a mão esquerda também. Aí o baixista já começa a reclamar, te olhar de cara feia, se tem baixista, né? Então são muitas variáveis, sabe? Sobre como é que você vai avaliar se um improviso tá bom ou se não tá. A primeira coisa que você, na minha visão, e eu acho que o Nelson concorda comigo e a maioria dos músicos concorda, é ver se o ritmo tá bom, se o ritmo tá preciso, né? Independente das notas, esquece as notas. Se o ritmo não tiver preciso, não tá bom. O ritmo tem preponderância, né? O ritmo, a gente tem que tirar o chapéu, porque o ritmo, se ele não tiver legal, não adianta saber acorde, vai ficar uma confusão danada. Então, ouve o ritmo. Você tá tocando as notas no lugar certo. O swing, o que é o swing? É uma combinação de ritmo com expressividade, né? Tá te dando vontade de se movimentar, tá te dando... Nem que seja uma movimentação de substâncias químicas no corpo, você tá ficando, né? Você tá ficando empolgado com aquele negócio ali. Então é porque o ritmo deve tá bom. Agora, às vezes pode ter uma nota também que tá fora da escala do acorde, né? Você faz uma coisa linda, mas tem uma nota lá que não ficou legal. Aí, como é que você faz? Você refaz só aquela frase, se você tiver oportunidade? Ou deixa aquela nota? São considerações. Por exemplo, nessa sequência básica que a gente tá estudando aqui, que a gente tá praticando aqui. Se na hora do acorde de sol com sétima, eu tô fazendo um negócio lindo e tal, mas de repente eu... Aí eu toquei a nota dó e fiquei nela. Mas ainda não chegou no dó. O dó, eu tô entortando o acorde de sol e tô fazendo uma série de notas usando as escalas alteradas, as notas de tensão alteradas. E de repente eu toco um dó e fico nele. Pode ser muito chocante, pode ser muito gritante isso. Porque é uma nota que a gente considera como evitada, vamos dizer assim. Porque é a nota que você vai chegar nela, né? E você tá fazendo um acorde torto aqui. Aí você faz... Perdão. Agora, em certos contextos, até isso pode ser bom também, né? Naquele contexto que eu tava tocando ali, onde eu fui gradativamente entortando mais, entortando mais, até isso pode ser bom. Então, mais uma vez, é muito difícil generalizar. Eu generalizaria, só pra ter uma conclusão assim, né? Uma assertividade sobre essa tua pergunta. O ritmo tem que tá bom. Você tem que tá consciente da harmonia. Você tem que tá com as escalas e os arpejos de todos os acordes debaixo do dedo. Você tem que, de preferência, não chegar com ideias muito pré-concebidas, já que é um improviso. Deixar sua mente criar, deixar seu espírito criar. Você tem que ter ouvido muita coisa pra que isso aconteça. Pra que você possa chegar na hora e criar ouvido e lido. Lembra que eu falei no início aqui, que eu li muito antes de ouvir, aquilo ficou guardado. Então, você tem que ter uma experiência muito grande na criação de melodias. De preferência com consciência, que é o estudo da harmonia. E, no final das contas, se adaptar ao contexto. Aquilo que eu falei antes, né? Qual é o contexto? Então, são muitas variáveis que você tem que combinar aí. E, no final das contas, se adaptar ao contexto.